O técnico em segurança do trabalho é considerado um anjo da guarda dos empregados. A função dele numa empresa é planejar ações para evitar qualquer tipo de acidente. Ele tem que ter uma visão de processo dos riscos, existem vários tipos de riscos, químicos, físicos, biológicos, risco de acidentes, riscos ergonômicos. Então ele tem que ter esse conhecimento desses riscos, ele precisa saber como avaliar esse risco, existe toda uma metodologia, tanto para uso de equipamentos, para fazer avaliação desses ruídos. No Brasil é alto o número de acidentes de trabalho. Nós temos uma estatística de 2011 da Previdência, nós tivemos 2.800 mortes em 2011, e a média é essa aí nos últimos cinco anos. O técnico em segurança de trabalho pode atuar em vários segmentos, como indústrias e construção civil. Todas as empresas que contratam trabalhadores pela CLT precisam atender as normas regulamentadoras, entre elas a NR4, que trata do Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho. Essa NR estabelece o número de profissionais técnicos de segurança, entre outros, que devem atuar dentro da empresa, de acordo com o grau de risco, que é de 1 a 4, e o número de funcionários existentes na empresa. Uma empresa de grau de risco 4, como tipo de trabalho dentro da Petrobras, grau de risco 4, acima de 50 funcionários, já é necessário ter um técnico de segurança de trabalho atuando, em 8 horas. Aqui em Blumenau, o Senai forma técnicos em segurança do trabalho. Há uma procura muito grande pelas empresas, devido principalmente à mudança na legislação previdenciária. Então, as empresas estão hoje buscando profissionais para fazer a prevenção dentro das empresas.